Graças e paz, meus irmãos. Tudo bem? Estamos de volta aqui no canal. Eu sou Rodrigo Souza e eu tenho uma palavra de ânimo para compartilhar contigo nesse dia. Amém? Fique até o final e que você seja edificado através dessa palavra. Sabemos que esse ano foi um ano muito difícil, um ano de muitas perdas, de muitas dores e tem sido também para muitas pessoas. No Brasil tem passado por um momento também de muitas dificuldades na Bahia. Mas nós entendemos que o nosso Redentor vive e Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós temos pedido. Ele tem poder de cessar a tempestade, Ele tem poder de corar, Ele tem poder de libertar. Tudo está no controle e nas mãos do Senhor. Nós entendemos que aquilo que nós temos orado, Ele é fiel também para fazer e fazer infinitamente mais daquilo que nós temos pedido. E hoje eu vim aqui de uma forma diferente, fazer uma dinâmica com vocês. Eu acabei de fazer e o tripé está com uma dificuldade aqui. Eu acabei de fazer uma dinâmica e eu quero compartilhar com vocês essa dinâmica que eu fiz. Eu me imaginei que eu estava indo fazer uma viagem e eu quero que você também participe dessa dinâmica junto comigo. Imagine que você estivesse fazendo uma viagem já para o mês de janeiro e o que você levaria? Quais pensamentos que você levaria? Quais as atitudes que você levaria para esse lugar? Esse ano novo vai vir com muitas surpresas, muitas coisas boas, eu creio assim e profetizo também sobre as nossas vidas. E nós podemos entender que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Ele também é fiel para cumprir. E eu peço que você esteja pegando um caderno, uma caneta, se você quiser você pode dar pausa nesse vídeo. E você pode colocar tudo aquilo que você quer levar junto contigo nesse ano novo. Tudo aquilo que você quer carregar junto contigo, as coisas boas, os seus pensamentos, as suas ideias, os seus projetos e até mesmo os seus sonhos. Pensativo, pensando em desistir, nesse dia eu quero dizer uma palavra para você. Você consegue sim. Esse deserto não veio para te matar, não veio para paralisar a sua fé. Não, não, não pense assim. Você consegue sim, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Existem palavras que nós precisamos profetizar de vida sobre a vida dos nossos irmãos. E hoje eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida. Você consegue, você é capaz e Deus te dá uma importância, porque Deus mostra que você é importante para Ele. Não importa aquilo que falaram, não importa aquilo que pensam, não importa aquilo que já dizem sobre você. O importante é que você sabe que você é importante na presença do Senhor. Você é importante para Ele. Nós cantamos, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que você venha ser abençoado nesse dia. Eu quero profetizar um ano cheio da presença do Senhor sobre ti e que você venha a cada dia viver as promessas que Deus tem para você. Que você venha viver um tempo de conquistas, um tempo novo, um tempo de realizações. Um tempo que talvez você falou assim, poxa Senhor, eu não sabia que eu estava preparado para viver tudo isso. E Deus vai falar, sim, você é capaz, você consegue, você não tem um potencial dentro de você. Carregue contigo tudo aquilo que o Senhor falou que você precisa carregar. Tudo aquilo que você precisa levar junto contigo, tudo aquilo que você aprendeu de bom, leve contigo. Porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um feliz ano novo para você, para a sua família e que você venha receber o meu abraço aí onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe.